Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Oukitel WP5000, então bora para o vídeo. O WP5000 é fabricado pela Oukitel e roda o Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 5 de maio de 2018 e o link da pré-venda está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção drag trail e um PPI de 282. Seu processador, o WP25, fabricado pela Mediatek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Suas câmeras não possuem as fabricantes especificadas, mas sabemos que a traseira possui 21 megapixels e um auxiliar de 8 e a frontal 13 megapixels. Que a traseira grava em 4K, 30 fps também e que as duas câmeras possuem o flash. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Ele possui aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips ou um cartão de memória e um chip, o Bluetooth é 4.2, Wi-Fi o ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5200 mAh, fabricada pela própria Uctel, com metral de energia de 9V 2A, possui quickcharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, autofolagem abaixo de baixo, disponível nas cores preto, verde e vermelho, um peso de 276 gramas e a proteção IP68. O valor dele está na casa dos R$ 950,00 no link da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos lá. Primeiro pro dele, sem dúvida nenhuma, é a resistência, por ter um corpo em policarbonato, isso ajuda bastante que ele absorva impactos. E também ele tem a proteção na tela Drag Trail, que qualifica ele com proteção contra riscos e também contra quedas. Outro pro também é o processador, já que celulares de resistência costumam ser um pouco mais fracos, mas não é o caso desse. Já que como processador, ele usa o Edge P25 e o próximo pro seria a RAM de 6GB, o que garante que você consiga jogar qualquer coisa que tenha na Play Store com esse celular. E também ele não vai te deixar na mão nas tarefas do dia a dia, como rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, como Facebook, WhatsApp, Spotify, por exemplo. E vai garantir a fluidez do seu Android, que o Android não vá travando conforme você vai usando durante o dia, já que ele tem bastante RAM e um processador bastante rápido. O que não pode faltar nesse tipo de aparelho também é uma bateria um pouco mais robusta. Esse aqui não traz nada como 7 ou 8000 mAh, ele traz uma bateria de 5200 mAh com a opção de carregamento rápido. O que com o processador Edge P25 vai te dar uma autonomia até que muito boa se você for comparar com as outras opções que usam o Edge P25. Seu conta é que ele não tem entrada de fone, mas em celular de resistência eu até acho melhor que eles não tenham. Pelo fato que a maioria das coisas que matam celulares desse tipo é a entrada de fone justamente porque a entrada de fone é muito difícil de você proteger. Por ela ser maior, digamos entre aspas, e ser oca, a entrada do carregador tem que ter as trilhas no meio, coisa que não tem na entrada de fone, ela acaba se tornando um alvo fácil para entrar água, umidade, essas coisas e acabar estragando o aparelho. Isso eu digo quando você vai usar em ambientes úmidos ou vai mergulhar com ele na água. Mas enfim, eu já mostrei várias opções aqui, eu vou deixar inclusive aqui na descrição o review que eu fiz daquele headset Bluetooth, da Andoé, o LH811, é uma boa alternativa para você usar com esse aparelho. Mas me diz aí, você gostou do QTEL WP5000? Você compraria ele? Responde aí no card ou nos comentários, e o link para você poder ver o site, para você poder ver mais detalhes dele e até comprar na pré-venda, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso, se você curtiu o preview do QTEL WP5000, deixa o like e se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu ocupo uns descontos e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.